Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná. Eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos continuar conhecendo a trilha de aprendizagem de programação 1, que faz parte do itinerário integrado da área de matemática e ciências da natureza. E para isso eu tenho aqui mais uma vez um convidado que é da Alura, chamado Marcelo Paludetto. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, acho que é muito legal estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa trilha aí, que é uma oportunidade incrível dos nossos alunos e alunos aprenderem essa habilidade. Pois é, o Marcelo tem muito orgulho dessa trilha, né? E no último encontro nós falamos sobre os aspectos gerais da trilha, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o primeiro trimestre, que seria a primeira sessão temática da trilha de programação 1. Então eu quero pedir aqui para o Marcelo falar um pouquinho, qual seria a produção pedagógica que os estudantes vão realizar na primeira sessão temática dessa trilha? Muito legal essa pergunta, né? Porque é sempre aquele mundo que, assim, nossa, e agora? Peguei esse componente, eu já li meus materiais, eu até mesmo fiz os cursos, mas qual que é o encaminhamento que eu faço dentro de sala de aula com o meu aluno e aluno? A gente, basicamente, a gente vai retomar um pouquinho do que foi vivenciado em pensamento computacional. Então aquelas linguagens, o HTML e o CSS, elas vão estar muito vivas nesse primeiro trimestre. E a ideia aqui é que os nossos alunos criem um produto final, né? E inclusive os encaminhamentos que a gente faz, por exemplo, a gente disponibiliza dois cursos para esse primeiro trimestre, que é justamente para o aluno ou aluna criar um site, por exemplo, de uma equipe, né? Então ele vai estar revisando os conceitos, né? E pode ser aqui, por exemplo, da turma nova, da escola, ele acabou de chegar, ele está uma trilha nova, então talvez alguns colegas da primeira série já não estão estudando mais com eles porque optaram um outro itinerário. Então é um ambiente da gente se socializar e para isso a gente vai criar uma página, por exemplo, da nossa turma. Além disso, eles também vão criar outras páginas também, né? Lembrando que também a temática nossa é sempre baseada em projetos. Então a metodologia nossa é sempre baseada em projetos. Então eu pego um projeto de exemplo e eu faço um projeto exemplo, digamos assim. E cabe ao nosso educador, nosso professor e professora, trazer o significado para esse conteúdo, né? E aí sim faz com que a turma desenvolva, por exemplo, um site sobre uma outra trilha, um site sobre a escola, enfim. E aí essa é a grande produção aí do primeiro trimestre. Ah, tá. Mas então assim, esse tema desse projeto não é engessado, assim? Não. Pode ser escolhido, assim? Não. E aí cabe muito ao professor e professora, né? Trazer esse significado, porque nada melhor do que ele ou ela para dizer o que os alunos vão gostar ou não, né? Para desenvolver. Então a gente também tem que trazer esse significado, lembrando que, pô, se ele fez uma página, ele aprendeu a programar, ele aprendeu uma série de habilidades que talvez ele nem perceba que ele esteja aprendendo tudo aquilo, mas a gente está dando um cunho muito mais divertido, podemos dizer assim. Algo mais social para ele também, ou algo que tenha significado para ele que ele vai se engajar muito mais. Que esteja contextualizado ali para a realidade dele, né? E assim, pensando nas diferentes realidades das escolas do Estado do Paraná, né? Se eu, como professora mesmo, eu trabalhei em várias escolas, né? Algumas com uma excelente estrutura, outras um pouco menos, né? Então, caso a escola não tenha computadores para todos os estudantes, como o professor pode desenvolver esses projetos, então? É uma ótima pergunta, assim, né? Quando a gente está, toda vez que a gente vai começar a falar sobre ensino de programação, acho que já vem essa questão de infraestrutura. Assim, acho que a resposta é que nunca, talvez, vai existir uma infraestrutura perfeita, né? Para a gente conseguir ter o melhor computador, ou a melhor internet, né? Até mesmo na nossa casa, a gente sente falta de alguma coisa, então a gente está sempre correndo atrás disso. Mas para o nosso caso, assim, para a nossa realidade, eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente fazer com que os nossos alunos e alunas comecem a participar e trabalhem em equipe, né? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, na Alura, existem várias pessoas, a gente disponibiliza cursos online, mas existe uma plataforma, ou seja, ela é desenvolvida. Então, existem desenvolvedores, pessoas que sabem programar muito bem, e eles precisam trabalhar em equipe. Então, está na rotina do mundo do trabalho, desse profissional que falou assim, quero fazer isso, né? Ele tem que vivenciar e tem que aprender a trabalhar em equipe. E aí a gente trabalha muito com um conceito chamado Pair Programming, que na tradução é programação em pares. Numa metodologia ativa, talvez, é a instrução por pares, né? Então, trabalhar em equipe desenvolve várias habilidades, né? Porque, por exemplo, se um aluno que sabe programar, ou aluna, ele está ensinando, ele está mostrando como faz determinado comando para aquele aluno ou aluna que não sabe. Mas a gente também pode inverter o papel para aquele aluno e aluna que está aprendendo, que tem mais dificuldade, e aquele aluno ou aluna que é muito bom, né? Que tem essa habilidade, que ele tem essa aptidão, essa facilidade de aprender essa habilidade, ele pode ensinar. E aí, sim, que a aprendizagem é realmente efetiva, né? Quando o nosso aluno ensina para um outro aluno. E a gente sabe daí, de verdade, que a gente não precisa tirar todas as dúvidas, né? Nós, como professores e professoras. A gente tem que oportunizar os nossos alunos e alunas a serem protagonistas. Então, eles também precisam dar esse encaminhamento de tirar as dúvidas dos nossos, dos colegas de sala de aula deles. Isso faz muito bem para eles, né? Quando eles se dão conta de que eles sabem alguma coisa, que podem compartilhar. E aprender de forma colaborativa, né? Então, isso é muito bom. Bem, hoje, né? Nós vamos ficar por aqui, que a gente vai falar só sobre a primeira sessão, tá? Mas, quero agradecer mais uma vez, Marcelo, e te convidar para o nosso próximo encontro, tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os outros trimestres, né? A gente só falou do primeiro. Isso. E vai ser muito legal. E eu espero vocês lá. Então, esse foi mais um Na Trilha com o NEM. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.